Queria pedir muito barulho, tá ligado O coco na frente O coco na frente Uou, 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 uou Aqui é pra ver algum negócio que é que vocês querem ver Sai Aqui é pra ver algum negócio que é que vocês querem ver Sai Aqui é o rei, só que na verdade, mano, você cai o trilho É hoje, mano, que você come uma espiga de milho Enquanto na verdade eu vou até o fim Tá olhando pro Goku, tu parece o Curirin Uou Ó, vai, vai Como assim, eu sou o Curirin, eu sou o seu filho Eu sou o Jômeus, você é o Pirini Aí vai ser no cli, aí vai ser no cli Saber que eu sou o mais alto que você é o pequenininho Claro que você tá mais alto Até porque, mano, você me ganha aí na sua atitude Só que é diferente Só que é diferente Você é tipo o vínculo anão Só que agora você perde na atitude Ó, aqui é a rap do Bolsonaro Que tem um musicário que depois agora você escreveu Eu perdi no pedrojo que você sabe que escreveu no seu diário Não vou preciso escrever em diário Que eu fico na minha Prefiro muito mais prever história nas minhas Em cada música que eu faço nesse compasso Enquanto na verdade o meu mano vem no compasso Com esse compasso é só de alto Que depois do baile até o MC Otário Muito fácil você me chama de otário Só que eu nunca te vi pegar um dicionário Nem que tá expandindo o teu vocabulário Por isso, mano, que você tá pensando tudo ao contrário Muito barulho pra esse primeiro round, família! Muito barulho pra esse primeiro round, família! É isso, acordaram, pô? Então, família, foca nos trabalhos Do meu lado esquerdo tem o MC Pedrinho Do meu lado esquerdo tem o MC Gigão Família, muito barulho só quem curtiu freestyle do MC Pedrinho É isso Muito barulho quem curtiu freestyle do MC Gigão Pra confirmar, família Gigão Pedrinho Pedrinho 1 a 0 É... Gigão terminou, Gigão volta Olha o beat, é o poder do apetite, hein! Ó! Ó! Ensina ele no trap! Ensina ele no trap! Ei! Ensina ele no trap! Ei! 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 Rap! 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 Ráp! Arpa! Ô! Tá vendo o passeio, o Cairo? Passeio, se liga, tá vendo com o Pedro Raquel, ele aqui é um pistaneiro. Tu que é pistaneiro, só que agora, na verdade, mano, tá pagando de canalha. O que que tá acontecendo, tá me entregando, mas antes da hora, meu parceiro, tá entregando uma batalha. Na verdade, mano, pode vir comigo, só que aí, Pedrinho, o que eu vou te falar é diferente, meu mano. Vou te levar pra dar um passeio e vai ser de chavar. Vou pra esse chavar, eu preciso de um moto pra viajar. Há, bem, cá, bem, tudo em cá, e depois agora eu sou do Kamehameha. Aquele Kamehameha, eu te ganhei, e depois agora aqui o Pedro Raquel, ele aqui é o rei. O meu está com o Ecalete. Só que agora, meu mano, tá vendo muito Naruto, Tobirama, só que cê vem que isso aí, eu expulso energia com a gente, Dama. Cê pode crer, meu aliado, pacete, esferas da imaginação e também do dragão, só que agora você tá perdido na caverna do dragão. Como eu sei na caverna do Kamehameha, que eu cheguei na batida, fiz a mão, parceiro, que depois agora aqui o meu rei. Há, eu te ganhei nessa batida aqui, depois agora aqui não adianta nem chorar. Legal, fazer freestyle, cê tatuagem, 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 Um, dois, três e... Um, dois, três e... Agora. Agora. Eu bateria, você ligar, mas eu bateria aqui que eu vou te dizer. Que depois eu quero me ligar, que eu sinto o pé, eu adianto nem chorar. Eu tenho aqui, eu te ganhei. Vai. Muito bom. Vai ser um agora, que eu vou te falar. Vai ser um agora que o Pedro é campeão e depois agora não adianta nem chorar. Uou! Muito bom. É isso, família. Vamos lá, lembrando que tá 1x0 pro Pedrinho. Família, do meu lado esquerdo, esse segundo round, vamos avaliar só o segundo round, família. Todo mundo que prestou atenção, né, de preferência. Do meu lado esquerdo, eu tenho o MC Pedrinho, família. Fala barulho só quem curte o freestyle do MC Pedrinho. Uou! É isso. Do meu lado direito tem o MC Digão, família. Barulho pra quem curte o freestyle do MC Digão. Uou! Digão. Uou! Pedrinho. Pedrinho. Uou! Não, não. E aí, então? Quer pedir mão? Não, não. Família. Não. Por favor, família. Mão pro alto pra quem curte o freestyle do MC Digão. Uou! O que você ganhou? Você só já botou porque você tá perdendo, né? É, é mesmo, é mesmo. Família, mão pro alto Mão pro alto pra ver com o Ju Pichário da MC Pedrinho, família. MC Pedrinho com a próxima fase família.